Boa tarde, pessoal. Esse aqui é o Pio, é um filhote de agapô, disse que a mãe rejeitou. É alimentado no bico desde pequeno. Adora banana, adora comer semente de girassol, semente de aveia, semente de alpice, de paínzo, que é o normal deles, mas o que eles gostam muito, no contato com o ser humano, ele socializa e começa a ficar dependente da gente. Não é bom, mas, infelizmente, pela rejeição do pai e da mãe, vai ser assim. Nós também não temos toda a certeza que vai ser para sempre. Estamos tentando reabilitar ele no viveiro para ver se ele consegue comer sozinho, mas fica um pouco de medo. Mas na mão, ele come bem. Damos um cota-gota, a papinha dele, que é a farinhada. Aí, né, Pio? O Pio está vingando velho, está com um mês agora. Esse moço, essa coisa mais linda que nós temos. Adora banana, olha. Adora banana. A fruta predileta, no caso dele, é a banana. Nós experimentamos o mamão, a pera, a maçã, mas ele gostou da banana. Esse é o Pio. E tem o Pio? Tem Pio. É muito dócil, pessoal. Nossa, você não faz ideia como ele é dócil. Chama a gente, na forma dele, no linguajar dele, chama a gente, brinca com a gente, interage muito. É que nem se fosse um cachorrinho atrás da gente o tempo todo. Dá banho no rabinho ainda. Você acha que vê? Mexe o banho, a cauda dele constantemente. Nós não sabemos se é a sintonia da forma de ele sincronizar pela habilidade do corpo, mas é como se fosse um cachorrinho. Nós colocamos ele no sofá, colocamos ele na cama, com todos os aparatos. Você vê aqui um rolo de papel higiênico, que deve defecando constantemente, que é o normal deles. Não é aquele monte de dejetos, mas toda hora dejetando. Então, a gente vai limpando, vai cuidando. Não tomou ainda o primeiro banho. Nós fizemos um meio banho de bico nele, para ele ficar tudo melado. O periquito mais brabo da redondeza, esse periquito algapones africano, da espécie mais brava que tem, coloca o dedo da gente para correr, não piscar de olho. Vem aqui com o pai, vem. Vem, papai. Olha para vocês verem, gente, como é dócil. Olha como é gostoso. Comer dor de banana. Adoro a banana. Comeu a papinha de banana. Agora está aqui com a gente, interagindo. Um beijo gordo. Dá beijo, pai. Um beijo, pai, para tomar ver. Vou matar a turma de inveja, de amor. Olha o amor, se ele engotou de farinhada. É um peliquito, um mini papagainho. Olha o gapones, é mole. Nem eu conhecia essa espécie. Me conheci agora. Em menos de um ano, já me apaixonei. E esse aqui, chocamos aqui em casa. A mãe chocou, no caso. Mas rejeitou e nós criamos. Olha que coisa mais linda da natureza. Impruma de pena, rapidinho. Está tudo imprumadinho. Que quando nasce é horrível, é feio. Parece uma minhoquinha mexendo. Né, moleque? Agora está esse garotão lindo aqui, que a gente ama muito. Né, Pio? Ei, Pio. Demos o nome de Pio, porque nós sabemos que ele é macho. A cor do pai dele é macho. A mãe é mais clarinha. O bico aqui, ele está trocando a camada do bico. E aí fica bem vermelho ali na papada dele. Ele fica vermelhinho. Onde é a crista, mais ou menos a cabeça, a posição de crista é também vermelhinho. Esse aqui é um agaponis da espécie Roseles. É o verdinho, né? A cabecinha, cor da abóbora. A fêmea é mais clara. É o verdinho mais clarinho com branco. Tem azul, amarelo. E o albino, que é a raridade. É, mas esse daqui, ele é o Roseles mesmo, tá bom? É o Roseles. É o Roseles. Pio, dá um? Pio. Dá um alô pro pessoal, Pio. Oi, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tá bom. É só ficar aí a dica aí, ó. Cria, que é gostoso. É muito gostoso criar o agaponis. Tá bom, obrigado, Pio.